E olha só gente, a jovem Letícia Ayumi Rodrigues Cudo, de 22 anos, pra quem não se lembra, aquela que foi acusada de planejar um assalto na casa do pai, tá lembrado lá em Guararapes? Pois bem, foi condenada a 9 anos e 6 meses de prisão pela justiça. Outras 4 pessoas estão presas por envolvimento no crime. Vamos relembrar esse caso. O roubo foi em março do ano passado. Os bandidos levaram 15 mil reais em dinheiro e joias da família. A acusada de planejar o assalto confessou participação no crime, mas disse que em nenhum momento pediu ou mandou os outros integrantes da quadrilha agredirem ou machucarem o pai. Ela afirmou ainda que o propósito do roubo era conseguir dinheiro para viajar para o Japão. O caso ganhou repercussão nacional, pois os suspeitos planejaram o roubo por meio do WhatsApp. Até a planta da casa chegou a ser feita pela autora e enviada aos criminosos para facilitar o acesso ao imóvel. A jovem permanece na penitenciária de Tremembé e não poderá recorrer da decisão em liberdade. A irmã dela, que é adolescente, foi absolvida, mas o Ministério Público já recorreu da sentença. Ainda, que é adolescente, foi extrapolado.